Olá, amigos da TV Sudoeste. Olá a você que nos acompanha aqui no Vida Mais Leve. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos em mais um sábado. E claro, sempre pensando na nossa qualidade de vida, bem-estar, na nossa saúde. E você sabe qual a diferença entre artrite e artrose? Olha, ambas precisam de atenção e cuidado, viu? E as doenças autoimunes, hein, gente? Elas podem causar sintomas como dores fortes, inchaço. E olha, no Vida Mais Leve de hoje, daremos orientações sobre esses assuntos. E a nossa convidada é a médica reumatologista Maria Lara Piccolo. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Ai, é um prazer estar de volta. Falando de um assunto muito comum, né? Das artrites e artroses. Às vezes chegam os pacientes o que que tu tem? Artrite e artrose. A gente tem que saber certinho qual que é uma e qual é a outra. Verdade. E hoje a gente esclarecerá essas dúvidas aqui para os nossos telespectadores. E para a gente começar, doutora, o que é artrite? Para a gente identificar e quais os principais tipos de artrite? Porque são diferentes tipos. Então, artrite é basicamente a inflamação ali da articulação, da sinóvea, que é a camadinha que recobre ali a articulação, né? Então, a gente tem as artrites de origem autoimune, autoinflamatória, artrite reumatoide, artrite psoriásica, que é associada a psoríase, que é a doença de pele, né? As artrites infecciosas, por exemplo, uma artrite séptica. E nós temos a famosa osteoartrite, que é a artrose. O nome correto dela é osteoartrite, mas é o que a gente popularmente chama de osteoartrite. Então, qual a diferença principal entre artrite e artrose? Então, é um tipo de artrite. Artrose é isso, doutora? É, exatamente. Para a gente entender. A gente acaba falando de formas diferentes, porque geralmente a artrite, a gente acaba pensando na artrite reumatoide, né? Que é uma doença de base genética, autoimune, onde o corpo ataca mesmo a articulação, geralmente um pouco mais grave, né? E a artrose já tem muito mais a ver com as doenças degenerativas. Aquela que vem por, às vezes, fazer algum trabalho repetitivo, ou muito pesado, algum acidente, ou mesmo pela idade. Sim. E os principais sintomas, doutora? Que isso também é no dia a dia, para a gente conseguir identificar quais os principais sintomas clássicos, assim? Então, assim. Vamos falar um pouquinho mais das artrites inflamatórias, ali de origem autoimune, que são um pouquinho mais sérias, né? Então, são a dor articular, né? Principalmente essas juntinhas aqui da mão, que a gente chama de interfalangianas proximais, essas daqui, que são as metacarpofalangianas, punhos, cotovelo, joelhos, com sinal inflamatório. Então, pode ter aquela sensação de febre na articulação, que fica realmente mais inchado, com calor, às vezes pode ficar um pouquinho vermelho. Uma outra coisa muito característica é a rigidez de manhã cedo. A pessoa fala, eu acordo e fico assim com a mão, não consigo abrir e fechar. E, geralmente, um pouquinho até... Essa é uma queixa comum. Relativamente comum e de forma prolongada, né? Ela dura uma, duas, três horas. Que fica aquela coisa que é difícil e, conforme vai mexendo, acaba soltando e daí vai embora. As artroses, elas podem ter um pouquinho de rigidez na articulação. Geralmente, elas pegam a pontinha dos dedos, os joelhos, pode ter nos pés, pode ter no quadril. Essas articulações aqui, que são mais comuns da artrite reumatóide, elas já são muito raramente acometidas, né? Então, esse é um ponto de diferença. E uma coisa também importante é que elas podem piorar com o movimento. Então, a pessoa que fala, ai, não consigo... Um esforço repetitivo. É, ou assim, ai, rezava todo dia de joelho, agora não dói demais. Agora não consigo, isso. Ou pra me abaixar pra pegar um negócio, não consigo me levantar de novo. Ou meu joelho fica com uma sensação de areia, né? Isso já é muito mais sugestivo da artrose. Nossa, doutora, então. E esses sintomas, e a gente vê muitas pessoas com essas queixas. Muitas pessoas, infelizmente, acometem um grande número de pessoas, né? Sim, acometem um grande número. Tanto que, assim, você pegar uma pessoa um pouco mais de idade e fazer uma ressonância ali da coluna, olha, eu aposto dinheiro aqui que vai ter artrose na coluna. É uma coisa super comum, então é uma doença degenerativa, né? Mas é muito importante a gente fazer essa diferenciação, né? Principalmente quando a gente pensa no tipo de tratamento que vai ter uma ou a outra. Isso que é importante. Não é... ai, tem uma artrite e artrose. Não é bem assim, né, doutora? Tem que saber se é uma artrite reumatoide, artrite psoriásica, ou às vezes um lúpus, que dá também acometimento articular, ou se é uma artrose do joelho, uma artrose da coluna. E geralmente acontece na idade um pouquinho mais avançada, doutora? Depende. As artroses, que são as doenças mais degenerativas, são mais comuns, né? Com a idade mais avançada, mas elas podem também acontecer em gente jovem, né? Então, algum paciente fez uma cirurgia no joelho, tem um risco maior, ou tem algum trabalho muito pesado, pode fazer uma artrose um pouquinho mais precoce. Pacientes que têm artrite podem desenvolver uma artrose numa idade mais jovem, né? Agora, falando das doenças autoimunes, autoinflamatórias, pode dar até em criança, né? Então, é... É, comete todas as idades. E muito se fala em lúpus, né? Essas doenças também. Inclusive, lúpus é algo que muita gente não conversa, né? Não fala sobre esse assunto. E é tão importante a gente também trazer aqui dentro do programa, saindo um pouquinho da artrite, da artrose. O que é lúpus, doutora? Lúpus é uma outra doença autoimune que pode dar artrite, né? Que é essa inflamação das articulações, mas há vários outros sintomas, né? Então, pode dar alteração de pele, queda de cabelo. As formas mais graves da doença podem acometer rim, coração, pulmão. Então, é uma doença que é traiçoeira. Quando começam os sintomas, a gente sempre tem que ficar bem em cima e tem que ser tratado. Principalmente nos casos de um lúpus mais grave. Existe aquele lúpus que a gente chama de lupinho, que pega só a pele, né? Que fica só vermelha ou cai muito cabelo. Eventualmente, alguma articulaçãozinha com mais dor, com mais inflamação. E existem os lúpus graves que podem acometer vários órgãos e sistemas e que daí precisam de um tratamento mais agressivo. A doutora falava sobre os tipos, então, da artrite, doutora. A questão da reumatoide, que fala, né? Enfim, o que é mais comum no seu consultório, doutora? O mais comum é a artrose, porque é uma doença degenerativa. Eu digo assim, ó, todo mundo que vai viver bastante vai ter algum grau de artrose, né? Agora, das autoimunes, a mais comum no consultório é realmente a artrite reumatoide. E daí o tratamento, tanto da reumatoide, psoriásica, de uma artrose é bem diferente. Existem ainda, mas daí é um pouco mais raro, as artrites sépticas, né? Que é por infecção, as artrites reativas, que são depois ali de alguma infecção, né? Mas o mais comum dessas induzidas ali pela autoimunidade é realmente a reumatoide. E depois do intervalo comercial, a gente trará outras informações, mais informações sobre esse assunto. Então, não saia daí, continue com a gente. Voltamos já, já. E voltamos com o Vida Mais Leve deste sábado. Obrigada a todos que estão ligadinhos aí conosco no Vida Mais Leve. A você que nos acompanha nas nossas redes sociais também. Um grande abraço e muito obrigada. E seguimos com o nosso bate-papo muito importante, hoje falando sobre artrite, artrose e doenças relacionadas. A nossa entrevistada de hoje é a médica reumatologista Maria Lara Piccolo. Doutora, falamos no primeiro bloco de vários aspectos do que é artrite, do que é artrose, sintomas. Mas agora, para a gente entender um pouquinho, doutora, artrite e artrose, elas são hereditárias? O fator genético, ele pode influenciar? Pode. Pode. Falando de artrose, por exemplo, artrose das mãos, né? Que é aquela que fica com os dedinhos um pouquinho mais tortos, principalmente na pontinha. A mão aqui, às vezes, fica até um pouco quadrada. Artrose dos joelhos. Então, ela pode ter uma prevalência maior familiar. A das mãos é relativamente comum. Ah, e a minha mãe, a minha avó, a minha tia, todo mundo tem. E as artrites de origem autoimune, elas também podem ter uma prevalência maior dentro da mesma família, né? Falando ali da mais comum, que é a artrite reumatoide. Então, ela tem realmente um risco maior dentro da mesma família de acontecer. Existem também as espondiloartrites, que são aquelas que pegam também a coluna, que pode estar relacionado a um gene, que é o HLA-B27. E daí, sim, também aumenta muito o risco de vir a desenvolver dentro da mesma família. E aí, doutora, assim, os sinais de alerta para procurar um reumatologista? Então, é dor articular com sinal inflamatório, que é inchaço na articulação, calor, eventualmente vermelhidão, né? A rigidez matinal e, principalmente, quando pega mão, punho de forma simétrica, ou seja, dos dois lados. Nossa, e aí vai, imagine para a qualidade de vida de uma pessoa, né? Conviver com tudo isso. E tem tratamento específico, doutora? Tem cura? Como que a gente pode entender nesse sentido, na busca de resolver isso? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muito tratamento. Então, uma coisa que, antigamente, a artrite reumatoide era uma sentença, né? A pessoa ia perder completamente a mobilidade, ia ficar com a mão toda torta, ia, enfim, ficar só à base de corticoide, que traz outros prejuízos para a saúde. Hoje em dia, a gente tem muita opção de tratamento. Então, a gente tem o que a gente chama de Dimard, que é metotrexato, leflunomida. A gente tem outros remédios que são super novos, super modernos e que, nossa, mudaram o caminho, assim, das doenças autoimunes dentro da reumatologia, que são os anti-TNFs, inibidores da JAK, anti-interleucinas, todos os medicamentos que a gente consegue por plano de saúde. A gente tem vários disponíveis no SUS. Nossa, que ótimo saber, doutora. Só que precisa ir atrás de diagnóstico e tratar do jeito certo, né? Então, existe tratamento. Existe tratamento. São várias opções atualmente, então, que a disponibilidade disso até mesmo pelo SUS. Sim. A gente, de novo, na reumatologia cura? Hum... A gente não consegue falar isso para muitas coisas dentro da reumatologia, mas a gente tenta sempre chegar no que chamamos de remissão, que é ficar a doença dormindo ali. Falando do tratamento da artrose, aí o mais importante é realmente hábito de vida, né? Isso que eu ia te perguntar, doutora, porque existem alguns cuidados também na prevenção, de repente nós um pouco mais jovens aí, de repente prevenir, né? Para que isso não venha a acontecer, a prática de atividades físicas adequadas, o que seria o ideal, doutora? Prática de atividade física, evitar, claro, algumas profissões ficam um pouco mais difíceis, né? Mas evitar, às vezes, excesso de peso ou pegar algum material de forma errada. Então, muitos pacientes, ah, trabalha numa construção, coloca aqui o cimento, às vezes acaba se lesionando muito facilmente. Jogadores aí de futebol, né? Que podem acabar se lesionando mais, podem ter um risco de uma artrose secundária mais precoce, né? O peso, né? Então, a gente caminha sobre duas pernas. Se você está com o peso muito acima, é uma pressão gigantesca que você vai fazer ali em cima do teu pé, do teu tornozelo, do teu joelho, do teu quadril. Então, vai acabar fazendo com que tu sofra mais ali com o desgaste da articulação, né? Então, tem várias coisinhas que a gente precisa cuidar quando a gente fala de artrose. A mobilidade, né? Manter o alongamento, manter a força do músculo, né? Tudo isso. São dicas importantes aqui. A alimentação pode influenciar, doutora? Uma alimentação com base em cálcio, alguma suplementação é importante também? O cálcio entra quando a gente pensa ali na mulher, às vezes, pós-menopausa, ou que tem algum fator de risco para uma osteopenia ou osteoporose, que é uma outra doença. A gente também pode conversar ali um pouquinho mais pra frente com ela. Hoje em dia, a gente tem várias suplementações. Então, tem colágeno, cúrcuma, licosamina. O que eu sempre falo para os pacientes no consultório? A gente não tem nenhum estudo enorme que se comprovou que você usando XYZ vai parar a tua artrose ou vai recuperar a tua articulação. Então, o que eu falo? Primeiro, faz o feijão com arroz. Bem feito. Exatamente. Que é atividade física, regular, mobilidade. Se precisar, a gente pode até colocar um antiartrósico ali, mas assim, a gente sempre tenta se basear no que tem de estudo científico, não demonstrou que tenha um benefício tão grande. Então, alguns pacientes notam que parece que solta um pouquinho a articulação, tem um certo alívio. Podem até ser utilizados, mas o melhor é ali o feijão com arroz. Eventualmente, se está com uma dor, pode ser feita infiltração na articulação, pode-se usar antiinflamatórios. Em casos mais graves de artrose, aí realmente pode ser necessário uma prótese de joelho, quadril, o ombro, enfim. Possibilidades existem para que essas pessoas tenham qualidade de vida, doutora. Então, que bom que existe tratamento para trazer mais qualidade de vida, bem-estar para as pessoas que estão passando por essa dificuldade, por esse problema de saúde. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Quero que volte aqui no programa para falarmos sobre osteoporose, lúpus, entre outros. Vai ser um prazer. Te espero então, doutora. E obrigada a você que esteve conosco aqui no programa hoje. Mande seu recadinho, vidamaisleve.com.br Me siga nas redes sociais, vidamaislevetv Curta, compartilhe os nossos conteúdos, portalselinauta.com.br E não esqueça, viva a vida mais leve sempre! Até o próximo sábado. Eu te espero. Tchau, tchau, tchau!